Olá, começamos agora mais uma edição do programa Janela Internacional. Essa edição que você está assistindo foi gravada no dia 10 de outubro e você está assistindo a partir do dia 11 de outubro às 15 horas, quando o programa vai ao ar. Essa edição está totalmente dedicada à questão da Palestina e nós vamos começar falando a respeito de um discurso feito pelo primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, na Organização das Nações Unidas, na Assembleia Geral da ONU. Ele fez esse discurso no dia 22 de setembro, há poucos dias. Nesse discurso, Benjamin Netanyahu falou do novo Oriente Médio, que estaria sendo costurado por Israel, fazendo acordo com vários países da região, sendo que o acordo que está sendo costurado neste momento em que ele está fazendo o discurso é o acordo com a Arábia Saudita. Bom, o detalhe é que ele fez o discurso acompanhado de um mapa, que ele segurava assim, e nesse mapa aparecia o desenho de vários países da região, aparecia o desenho de Israel e não aparecia a Palestina. Simplesmente, repito, no mapa não aparecia a Palestina. É uma disfarçatez imensa. Nada que nos surpreenda em se tratando do Benjamin Netanyahu, mas é uma disfarçatez imensa, porque ele comparece à ONU que, quando criou Israel, criou também o Estado da Palestina e simplesmente omite a existência no mapa da Palestina. O que revela algo muito importante sobre a política do governo Benjamin Netanyahu e de governos anteriores. Eles não admitem a existência do Estado da Palestina e, mais do que isso, eles estão implementando uma, entre aspas, solução final para o povo palestino. É isso que eles estão tentando fazer. Eu estou usando essa expressão, solução final, no exato sentido que os nazistas deram a essa expressão quando buscaram implementar a solução final que os nazistas queriam dar ao povo judeu. Infelizmente, décadas se passaram e a gente vê o governo de Israel tentando fazer a mesma coisa com o povo da Palestina. Os atos do Benjamin Netanyahu não são um raio em céu azul. Eles vêm como parte de uma história que começou há 75 anos e que, neste momento, está no seu ponto mais terrível. Faz parte do governo do Benjamin Netanyahu um ministro, o ministro da Fazenda, que deu declarações recentes, em que ele fala que para os palestinos há três opções. Ou a submissão completa, ou ir embora, ou morrer. É desse tipo de gente que nós estamos falando. Portanto, ao longo de décadas, para alguns, há 75 anos, para alguns desde 1967, para alguns desde os anos 90, para alguns desde há poucos anos atrás, mas há muito tempo, o governo de Israel e o Estado de Israel vêm pondo pressão sobre o povo palestino, inviabilizando a existência do Estado palestino e inviabilizando a vida cotidiana do povo palestino nas suas mais variadas maneiras. Negando acesso à água, negando acesso à energia elétrica, negando acesso a empregos, negando acesso a atendimento de saúde, negando acesso à possibilidade de viajar e regressar, negando direitos políticos, negando o direito à vida, de uma maneira mais ampla. Isso acontece apesar de que, no passado recente, a principal organização palestina, a OLP, a Organização para a Libertação da Palestina, aceitou firmar acordos com o Estado de Israel, chamados Acordos de Oslo, onde a OLP abandonava a luta armada. É bom lembrar, se dizia da OLP no passado que era uma organização terrorista. A OLP abandonou a luta armada, a OLP reconheceu o Estado de Israel, a OLP aceitou instalar uma autoridade palestina num território sob ocupação estrangeira e, em contrapartida, o governo de Israel deveria ter cessado os assentamentos. Ou seja, parado com a ocupação ilegal de território palestino por colonos israelenses. E o que fez o governo de Israel, o que fez o Estado de Israel? Manteve os assentamentos. Manteve a política de ocupação territorial, que é uma política que inclui se apoderar das fontes de água, inclui construir muros imensos que impedem a passagem dos palestinos, e impõe a inclusão de checkpoints, onde os palestinos são obrigados a apresentar documentação para transitar no seu próprio território, etc. Sem falar nos assassinatos constantes de civis palestinos por parte das forças de defesa de Israel, sem falar nas prisões. Existem muitos presos em Israel, presos administrativos, contra os quais não há nenhuma acusação formal. E a prisão é renovada periodicamente, sem que a pessoa saiba por quem está presa. Muito bem. Mais recentemente, em 2007, a esse quadro terrível se agregou o cerco contra Gaza. A chamada faixa de Gaza é um território que tem o tamanho aproximado do plano piloto em Brasília e tem lá uma população de 2 milhões de habitantes. É uma área densamente povoada, densamente povoada, cercada por terra, por água e pelo ar, pelas tropas de Israel. Ou seja, as pessoas que estão lá estão numa prisão. Não tem outro nome. Aliás, 9 em cada 10 pessoas que falam de Gaza reconhecem que se trata de uma prisão. Detalhe, em Gaza, em 2006, o Hamas ganhou as eleições. E esse é o pretexto que o governo de Israel usa para manter Gaza sob cerco. O curioso é que no passado, o Hamas foi estimulado pelo governo de Israel para enfraquecer a OLP. Mais ou menos como o governo dos Estados Unidos estimulou os talebãs e a Al-Qaeda para enfraquecer a União Soviética no Afeganistão. Vejam só como a história é paradoxal. Mas não é nada surpreendente. Pois muito bem. Havendo toda essa situação, existindo essa disposição do governo Benjamin Netanyahu de literalmente riscar a Palestina do mapa, havendo essa disposição, é inevitável que mais tarde ou mais cedo ocorresse uma reação. Ela podia ocorrer na Cisjordânia, podia ocorrer na faixa de Gaza, podia ser uma reação de massa, podia ser uma reação armada, podia ser o que fosse. Mas haveria uma reação, obviamente. Aliás, quem diz isso não sou eu e não é nenhum defensor da causa palestina. É o Aratz, que é um jornal israelense de grande circulação que apontou o dedo acusador para o Benjamin Netanyahu e disse você é o culpado pelo que acabou de acontecer. Porque você imaginava que ia exercer essa pressão brutal sobre o povo palestino e ninguém ia fazer nada? Ou seja, um jornal israelense de grande circulação, a Folha de São Paulo, o estado de São Paulo deles, bem melhor do que os daqui, vale dizer, como vocês podem ver, apontou o dedo acusador para o Benjamin Netanyahu mostrando que a responsabilidade política pelo que está ocorrendo é de quem pôs pressão sobre o povo palestino imaginando que as pessoas iam se dobrar sem reagir. E a reação veio. E veio numa das formas que foi esse ataque que partiu da região de Gaza em relação ao território de Israel ou em relação, em direção ao território ocupado por Israel. Aqui também é bom lembrar que parte dos ataques feitos nos últimos dias tiveram como alvo não o território de Israel, mas território palestino ocupado por Israel. A nossa imprensa, a nossa mídia, finge que não tem diferença porque no fundo também risca a Palestina do mapa. Muito bem. Há uma questão que muitas pessoas estão discutindo é se o governo de Israel sabia que os ataques iam acontecer. O governo egípcio, por exemplo, divulgou recentemente que informou ao governo de Israel que alguma coisa estava para acontecer. O governo de Israel sabia ou não sabia? sabia e subestimou ou sabia e deixou acontecer para com isso ter o pretexto por um ataque devastador contra a faixa de Gaza? Não se sabe ao certo o que terá acontecido. É bem provável que nós estejamos diante de uma daquelas demonstrações de arrogância típicas de uma potência colonial que se acha super poderosa, se acha adotada de uma tecnologia infalível e que acredita que as reações sempre serão de pequena monta. O fato é que houve uma reação de grande monta. O que exatamente aconteceu também não temos todos os detalhes. Há acusações de que os ataques atingiram fundamentalmente civis e há quem diga que não, que os ataques atingiram fundamentalmente objetivos militares. Esse não é um detalhe, porque veja, nós condenamos ataques contra civis, nós condenamos ataques contra não beligerantes, sejam feitos por quem forem feitos. Pelos Estados Unidos, contra a população de Hiroshima e Nagasaki, pelas forças aliadas bombardeando cidades alemães na Segunda Guerra Mundial, pelas forças dos Estados Unidos contra a população do Vietnã, do Iraque, do Afeganistão, a lista é imensa, está certo? Ataques contra civis não beligerantes devem ser condenados, e são errados, embora eles aconteçam com uma prática, com uma constância imensa durante guerras. outra coisa são ataques contra objetivos militares, ataques contra tropas de ocupação, forças militares que estão ocupando ilegalmente o seu país. Isso daí é um objetivo legítimo, não pode ser condenado, não deve ser condenado. Outra discussão é sobre a conveniência política ou não de fazer esse tipo de ataque no determinado momento. Isso é uma discussão política, mas do ponto de vista do direito, é legítimo o direito de um povo ocupado reagir militarmente contra as forças armadas do ocupante. Quem não fala isso ou é hipócrita, ou é demagogo, ou é submisso às potências coloniais. Nós aqui no Brasil, por exemplo, comemoramos o levante na Bahia contra a presença das tropas portuguesas, e eu não conheço ninguém que diga que um levante militar não é recomendável, não é aceitável. Não, claro que é aceitável. Contra as tropas militares da força ocupante é aceitável, é legítimo, é direito reconhecido pela legislação internacional, inclusive pelas Nações Unidas. Muito bem. O governo de Benjamin Ataharru, evidentemente, se aproveitou do ocorrido para declarar guerra, como se estivessem fazendo isso só agora. Eles promovem uma guerra contra o povo da Palestina há muito tempo e convidou a unidade nacional. E, de fato, forças de oposição deram declarações nesse espírito, no espírito da unidade nacional. Quando a gente fala isso, parece que o governo Ataharru é um governo minoritário, muito frágil, e que do outro lado existe uma poderosa oposição de esquerda. Infelizmente, não é assim. Eu vou aqui ler para vocês dados que foram compilados por um colega economista que integra o núcleo de economistas da Fundação Perseu Abramo, em que ele chamava atenção para o fato de que, em 1992, os vários partidos de Israel que queriam uma negociação com os palestinos compunham ao todo cerca de 54% do eleitorado. Isso em 1992. Aí a gente pula para 2020 e 2022. E o que a gente vê é que estes partidos somados, eles caíram em 92, quando eles eram 61 deputados em 120, caíram para, em 2022, 14 deputados em 130. Ou seja, são uma pequena, um pequeno percentual do parlamento israelense expressa partidos e eleitores que querem uma saída negociada. As forças de direita e extrema direita em Israel cresceram muito, embora exista uma oposição muito combativa que está lutando contra o governo do Benjamin Netanyahu e embora existam também setores judeus, inclusive judeus ortodoxos, que defendem a causa palestina e não se reconhecem num governo brutal, violento, que usa métodos nazistas, como é o caso da solução final. Muito bem. Então, dizia que o governo do Benjamin Netanyahu, ele se apoiando nos acontecimentos, declarou guerra e buscou a unidade nacional. E estão nesse momento desencadeando uma ofensiva sobre Gaza. é bastante curioso ver como alguns meios de comunicação que encheram a boca para falar do terrorismo dos palestinos contra a população de Israel, agora passam o pano, silenciam, olham de lado ou minimizam o bombardeio de uma região do tamanho do plano piloto povoada por 2 milhões de pessoas. É óbvio que os alvos são predominantemente civis. Civis. o fato é que está em curso um massacre, mais um massacre, mais um massacre, com mortes e mortes e mortes de palestinos. E é muito importante que os meios de comunicação abram espaço para contar a verdade sobre o que aconteceu no passado, que é a causa do que aconteceu agora, e sobre o que está acontecendo neste momento, em particular na faixa de Gaza, que abandonem essa postura dos dois pesos e duas medidas. Nesse sentido, eu recomendo fortemente que vocês assistam duas entrevistas, a entrevista do Mustafa Bargote e a entrevista do Usan Zonlut. Ambas entrevistas foram feitas na CNN, uma para o Farad e outra para a Cristiane Amapur. Não é possível aqui disponibilizar para vocês na página da fundação por razões de direito autoral, mas se vocês forem nas redes sociais, vocês facilmente localizam essas duas entrevistas, são impressionantes. Vou ler trechinhos da entrevista do Usan Zonlut para vocês terem uma ideia do que ele disse. Ele disse a perda de civis é trágica para todos os lados e o que está acontecendo é extremamente preocupante. E enquanto falamos a perda de vidas, você contou, ela disse para jornalistas 70 israelenses, há mais de 200 mortes de palestinos até agora, mais de 1.600 complexos residenciais inteiros estão sendo destruídos. Este é um crime de guerra cometido por Israel. E ele diz, o que é mais trágico ou igualmente trágico é a cegueira e a surdez do mundo e da comunidade internacional durante tantos anos, frente aos avisos que temos feito de que isso estava por acontecer. Israel sabia que isso estava por acontecer. Nós, o Movimento Nacional da Palestina, a Organização para a Libertação da Palestina, há 30 anos nos comprometemos com o que o mundo nos pediu, reconhecer Israel, fazer negociação e não violência. Esperava-se que Israel fizesse apenas uma coisa, reverter a sua ocupação, parar a expansão dos seus colonatos. Nem um único dia Israel fez isso e com isso Israel matou a perspectiva de uma solução de dois estados e esperava-se que o mundo fizesse uma coisa, defender o direito internacional igualmente para todos, para a Ucrânia e para a Palestina e o mundo não consegue fazer isso. Agora, todas as vias políticas estão bloqueadas, todas as vias legais para nós estão bloqueadas. É muito interessante porque o Zon Lott ele insiste que esse episódio do ataque a partir da faixa de Gaza contra Israel não é um raio em céu azul. É parte de uma longa história. E ele diz assim não somos inferiores aos seres humanos, não somos filhos de um Deus menor, somos iguais como todas as nações. Já se passaram 75 anos, 75 anos de opressão, de destruição em massa. Você viu o que acontece em Gaza. Espere até amanhã e veja os milhares que perderão suas vidas e seus meios de subsistência. E ele diz esperamos da comunidade internacional a coragem de exigir a aplicação igualitária do direito internacional. Israel está como potência ocupante, então tem total responsabilidade de proteger os civis sob sua própria ocupação. Isso é direito internacional. Israel tem total responsabilidade de garantir que nenhum civil seja ferido e faz o oposto disso há 75 anos. Então eles dizem mais ainda, mantemos a moral elevada, aderindo ao direito internacional, buscando a decisão do Tribunal Penal Internacional, deixemos que os juízes internacionais venham à Palestina, venham ao território palestino ocupado. Nós aceitaremos a sua decisão. Se nós cometemos algum erro ou crime, aceitaremos, mas todos sabem que é Israel que tem violado todas as disposições do direito internacional e a decência humana. E o Zonlot diz ainda que os Estados Unidos estão completamente desqualificados para fazer qualquer coisa. Que o que o Washington considera é que Israel é uma questão interna, não é uma questão de política externa. E isso vira um assunto político dentro dos Estados Unidos. E lamentavelmente somos nós, os palestinos, que somos as vítimas. A solução é o mundo, a comunidade internacional. Os Estados Unidos precisam estar à mesa, mas a Europa também, o resto do mundo e a China também. O mundo deve unir-se para acabar com este conflito, tal como fez com todos os outros conflitos. Não somos uma exceção. Então, fica aqui a recomendação. Quem quiser ouvir a voz dos palestinos, a voz qualificada de dois palestinos, há muitas outras entrevistas, eu estou citando essas duas porque me causaram uma impressão muito especial. Temos aí o doutor Mustafa Bargut e também o diplomata Zon Lott em entrevistas, ambas dadas à CNN. Muito bem. Além disso, eu queria comentar aqui um pouco as repercussões, as notas, as declarações que foram divulgadas aqui no Brasil sobre isso. Por exemplo, o presidente Lula se manifestou a respeito. Ele deu uma declaração dizendo ter ficado chocado com os ataques terroristas realizados hoje contra civis em Israel, que causaram numerosas vítimas. Ao expressar minhas condolências aos familiares das vítimas, reafirmo meu repúdio ao terrorismo em qualquer de suas formas. Esse em qualquer de suas formas é importante porque é bom lembrar que um dos terrorismos mais constantes naquela região é o terrorismo de Estado, praticado pelo Estado de Israel continuamente. Ele diz também, o presidente Lula na sua declaração, diz também da importância de viabilizar o Estado palestino. Isso é bastante importante e gerou muitas críticas da parte da direita. É interessante destacar esse fato que os mesmos que aplaudiram com o fato do presidente Lula ter citado atos terroristas, não gostaram nem um pouco que o presidente Lula tenha dito que é necessário garantir a viabilidade do Estado da Palestina, está certo? ao lado do Estado de Israel. Muito bem. Outra declaração importante foi dada pelo Partido dos Trabalhadores. O Partido dos Trabalhadores soltou uma nota dizendo, o Partido dos Trabalhadores expressa sua preocupação com a recente escalada de violência envolvendo palestinos israelenses com diversas vítimas civis incluindo crianças e idosos. O PT repudia todo e qualquer ato de violência e se solidariza com todas as vítimas e seus familiares. Só há um caminho para a paz na região que é a garantia de dois Estados, um palestino e um israelense, o cumprimento dos acordos de Oslo que completam 30 anos em 2023 e o cumprimento das resoluções da ONU. Seguimos perseguindo a paz e temos confiança no papel de que o Brasil poderá cumprir como mediador desse conflito histórico situando-se à frente do Conselho de Segurança da ONU. Essa nota foi assinada pela presidenta do PT, Glaise Hoffman, e pelo secretário de Relações Internacionais do PT, o Romênio Pereira. Também as bancadas do PT na Câmara e no Senado se pronunciaram. Condenando o ataque contra o território de Israel, o qual já teria resultado na morte de mais de 70 cidadãos israelenses, bem como na morte de 200 palestinos, em face da reação militar do governo israelense. Aqui tem uma pegadinha que sempre é bom a gente lembrar. O ataque contra o território de Israel foi executado por forças que expressam os ocupados. portanto, eles na verdade estão reagindo à ocupação. E a reação militar do governo israelense é uma reação de uma força ocupante. É uma diferença de qualidade que a gente nunca deve esquecer. A gente condena as mortes e as ameaças, as violências contra civis e não beligerantes em qualquer caso. Venho de quem vier. Mas, de um lado, tem uma força ocupada, representante dos ocupados. De outro lado, uma força representante dos ocupantes. Isso faz uma diferença muito importante. Tem gente que não deveria estar ali. Esse é o resumo da ópera. Mas, voltando aqui à leitura da nota das bancadas, elas dizem que esses eventos podem desencadear uma nova guerra de grandes proporções na região, com consequências imprevisíveis para a comunidade internacional. Num mundo já alarmado pela guerra na Ucrânia, esse novo conflito poderá agravar ainda mais as tensões geopolíticas do planeta e resultar em maiores danos à recuperação econômica internacional, o que acarretaria efeitos negativos para todos os países. Por isso, as bancadas do PT, emulando a posição do governo brasileiro e do Partido dos Trabalhadores, exortam as partes em conflito a exercerem a máxima contenção, preservarem as vidas civis e realizarem todos os esforços para evitar a escalada do conflito. O Brasil, país pacífico no qual as comunidades israelenses, palestinas e árabes convivem de forma harmoniosa, apoia historicamente a chamada solução dos dois estados para o conflito entre Israel e Palestina, pela qual ambos os países conviveriam dentro de fronteiras mutuamente acordadas e internacionalmente reconhecidas. Com base nessa tradição diplomática histórica de nosso país, as bancadas do PT no Congresso Nacional do Brasil enfatizam que a pronta retomada das negociações de paz é, nesse momento crítico, mais necessária do que nunca. Israel, Palestina e o mundo não necessitam de mais guerras, necessitam urgentemente de paz. essa, como eu já falei, foi a nota divulgada pelas bancadas do PT no Senado e na Câmara dos Deputados. Vale a pena ler também por fim a nota do Foro de São Paulo, mais exatamente do Grupo de Trabalho do Foro de São Paulo. É uma resolução que foi aprovada no dia 8 de outubro agora. Diz assim, Os partidos e movimentos políticos presentes na reunião do Grupo de Trabalho do Foro de São Paulo expressamos nossa preocupação frente a uma nova escalada do conflito palestino-israel que leva mais de 75 anos sem resolver-se. Nos solidarizamos com as vítimas de suas famílias, condenamos as mortes indiscriminadas de civis, particularmente de crianças inocentes. O povo palestino e o povo israel têm direito a viver em paz. Chamamos ao fim imediato das ações armadas e instamos as partes a buscar uma solução negociada com a participação da comunidade internacional. Instamos aos governos do mundo a defender a paz, abster-se de ações que conduzam a um cenário de maior beligerância que provoque mais mortes e a promover uma saída pacífica e negociada entre as partes em conflito em base aos acordos pré-existentes o respeito do direito internacional e o acatamento das resoluções da ONU. Reiteramos uma vez mais nosso compromisso com a fórmula dois povos, dois estados e o reconhecimento do direito do povo palestino a um estado livre, soberano e independente. Único caminho para avançar na construção de uma paz duradoura entre as partes e na região do Oriente Médio. muito bem, então além dessas notas haveria também é importante citar também a nota publicada pelo Partido Comunista do Brasil e a nota publicada pelo próprio governo brasileiro. Chamo atenção também para o fato de que vários governantes progressistas e de esquerda da região tomaram posição frente ao ocorrido. E eu recomendo a vocês que estão assistindo aqui a essa edição do Janelo Internacional lerem as notas assinadas pelo Lula, pelo Alberto Fernandes da Argentina e pelo Petro da Colômbia, se vocês acham no Twitch. E vejam como são notas profundamente diferentes, mostrando que entre os governos progressistas da região não existe unidade de critérios a respeito do que está acontecendo. aos que enfatizam o tema dos dois estados da defesa da Palestina, como é o caso do companheiro Lula, e aos que enfatizam a defesa de Israel. O Lula, como eu falei antes, ele chegou a dizer na sua nota conclamo a comunidade internacional a trabalhar para que se retomem imediatamente negociações que conduzam a uma solução ao conflito que garanta a existência de um Estado palestino economicamente viável, convivendo pacificamente com Israel dentro de fronteiras seguras para ambos os lados. Muito bem. Seguindo adiante, uma das grandes causas de polêmica na discussão sobre o que está ocorrendo hoje, o que ocorreu no passado, envolve o uso da palavra terrorista. Essa palavra tem uma longa história, a gente pode retroceder até a época da Revolução Francesa, o grande terror contra os nobres, a guilhotina, tem toda uma história do século XIX, uma história do século XX, uma história do século XXI. A palavra tem significados diferentes, ela é usada de maneira diferente por diferentes interlocutores e evidentemente ela é usada e abusada no sentido propagandístico da palavra. Você acusar alguém de terrorista é quase que dar uma licença para matar. Se o fulano é terrorista, ele está não só fora da lei, mas é completamente impossível respeitar, levar em consideração os motivos, etc. Bom, o problema é tão complexo que o governo brasileiro, não só o atual governo brasileiro, mas o governo brasileiro em geral, adota como critério para aceitar que uma organização seja terrorista ou não a ONU. A ONU. E o detalhe curioso, tendo em vista o que está ocorrendo agora é que o Hamas até ontem pelo menos não era considerado, não é considerado pela organização das Nações Unidas como uma organização terrorista. Não é considerado, repito, pela ONU como uma organização terrorista. Isso tem importância prática. Vou citar fatos de agora. Um dos porta-vozes da União Europeia anunciou que iria se suspender a ajuda humanitária à faixa de Gaza e um dos motivos é que a faixa de Gaza é governada, na opinião desse cidadão, por uma organização terrorista. Vejam que o emprego do uso, o emprego da palavra terrorista serve para uma coisa chamada punição coletiva, que é um mecanismo que os nazistas usavam muito. Você punia coletivamente Guernica, punia coletivamente a população de Lídice, punia a população aleatoriamente, cidadãos eram fuzilados porque um soldado nazista havia sido morto. Esse tipo de punição coletiva está por trás da lógica desse porta-voz da União Europeia. Se o governo é do Hamas, toda a população deve ser penalizada por isso, para ver se a população provavelmente se revolta contra o governo, sei lá o que passa na cabeça de uma figura desse tipo. O fato é que vários governos europeus disseram não, não aceitamos isso e obrigaram a uma reversão na decisão e a ajuda humanitária será mantida. E essa ajuda humanitária é o que garante a sobrevivência de uma grande parte dos dois milhões de habitantes de Gaza que, repito, é uma prisão a céu aberto, cercada por tropas de Israel. Muito bem. Então, como há toda essa polêmica sobre o que significa terrorista, repito, o governo brasileiro utiliza como definição, como critério a própria ONU. isso é algo que escapa a compreensão de alguns dos nossos meios de comunicação. Inclusive, alguns ficaram chocados porque o próprio Aloysio Nunes, cidadão do Partido Social Democracia Brasileira, disse isso. Olha, dá para considerar como terrorista esse grupo. Nós podemos não concordar com ele. Podemos achar criminoso, inclusive, o que ele faz ou deixa de fazer. Mas chamar de terrorista implica numa série de definições que não se aplicam até o momento, pelo menos, na opinião, repito, até mesmo do Aloysio Nunes. Apesar disso, há, por aí, jornalistas que não só usam o termo indiscriminadamente, como também atribuem ou tentam atribuir aos partidos de esquerda a relação com estes grupos. Bom, sobre isso, o que eu posso dizer em primeiro lugar é o Partido dos Trabalhadores nunca teve relações com o Hamas, nem com a Irmandade Muçulmana. Ponto. Repito, o Partido dos Trabalhadores nunca teve relações nem com o Hamas, nem com a Irmandade Muçulmana. As relações que o PT mantém na Palestina são com a OLP e com organizações que integram a OLP, a Organização para a Libertação da Palestina. Ponto um. Ponto dois. É verdade que parlamentares do PT, do Partido Socialista, do PSOL, do PCdoB, assinaram um documento em novembro de 2021 que dizia que não concordavam com a posição expressa por uma liderança do Reino Unido atribuindo ao Hamas o termo terrorista. Isso é verdade, pelo mesmo motivo que a Organização das Nações Unidas não o faz. Então, esse debate sobre ser terrorista, não ser terrorista, precisa ser feito de maneira adequada. lembrando que na história recente os Estados Unidos e inclusive Israel estimularam grupos como os Talebã, como o Al-Qaeda e como o próprio Hamas como parte da sua estratégia de minar a força de organizações de esquerda laicas ou para minar a força da União Soviética. Por fim, e mais importante que tudo, o Brasil está no Conselho de Segurança da ONU e está chamado a ter protagonismo nesse processo. Primeiro, de interromper as agressões, interromper a violência, viabilizar uma saída pacífica e garantir que o Estado palestino possa existir. Eu queria encerrar enfatizando muito isso. Não se pode abrir mão da existência do Estado palestino. É um direito que o povo palestino tem. Um direito a seu Estado, ao seu território, a sua vida. Não se pode tratar de nada a respeito do atual conflito sem que se exija o fim da ocupação. A ocupação deve acabar. Israel deve existir e o Estado da Palestina deve existir. Essa é a posição que a ONU defende, a posição da esquerda brasileira, a posição do PT e é a única maneira de construir uma saída indefinitiva para essa situação. Com isso, a gente encerra essa janela internacional. Convidamos vocês a olharem no site da Fundação. A gente vai disponibilizar uma série de materiais, inclusive com opiniões diferentes dessa que eu estou expondo aqui. É importante acompanhar as resoluções do partido a respeito, as declarações das lideranças do partido a respeito, porque esse é um debate que vai provavelmente durar ainda bastante tempo. E é importante, acima de tudo, expressar aqui a nossa solidariedade ao povo palestino que luta contra a ocupação. É um direito previsto no direito internacional, nas resoluções da ONU e é um direito da dignidade humana. Nós não podemos aceitar que a população palestina seja arriscada do mapa e que o Estado palestino seja arriscado do mapa. Solução final, não, nunca mais. Muito bem, nós já tínhamos gravado o nosso programa, vocês devem lembrar, nós gravamos no dia 10 de manhã para vocês assistirem dia 11 a partir das 15 horas. Mas no final da tarde do dia 10 veio a público uma nota muito importante da presidenta Gleisi Hoffman que nós achamos por bem incluir no nosso programa. Eu vou passar a ler essa nota que foi divulgada no dia 10 de outubro durante a tarde. A resposta do governo de Israel aos ataques do último sábado anuncia-se como uma brutalidade ainda mais abrangente contra a população civil da faixa de Gaza. Dois milhões de palestinos confinados há mais de uma década em um verdadeiro campo de concentração sem direitos e sem perspectivas são tratados agora como sub-humanos sem acesso a água, comida e energia. O que se anuncia sob pretexto de retaliação militar e segurança do Estado é um massacre com as dimensões de um genocídio. Repudiamos a violência e esta é a posição do PT, solidário com as vítimas de todas as partes desde a retomada do conflito armado. Por isso, estimulamos o governo brasileiro a atuar com firmeza por um cessar-fogo imediato e pela construção da única saída pacífica possível, o reconhecimento de dois Estados, Israel e Palestina, com pleno direito à soberania, ao desenvolvimento econômico e às tradições históricas de cada um. A ofensiva militar anunciada pelo governo de extrema-direita de Netanyahu só vai resultar em mais ódio e destruição. É hora de todos no mundo, governos e sociedade civil, ajudarem a construir uma solução pacífica e duradoura para essa região, o que necessariamente passa pela desocupação dos territórios palestinos. Fecha aspas e com isso termina a nota muito importante que a presidenta nacional do PT, a companheira Gleisi Hoffman, divulgou na tarde do dia 10 de outubro e que nós estamos lendo aqui para que o Janela Internacional que vai ao ar no dia 11 possa conter também essa importantíssima posição da presidenta nacional do PT, que é também a posição do Partido dos Trabalhadores.